Eu queria mandar um beijo para os meus amigos, para a minha mãe e para o Brasil inteiro. Uau! Brasil inteiro! Eu queria mandar um beijo para o Brasil e agradecer muito aos meus pais. Que lindo! Parabéns para vocês, viu? Parabéns! E desejo sucesso para vocês, não só imitando chiquititas, mas sucesso na vida profissional, né? Enfim, todas as áreas, né? E aproveitado, se você quer levar um show do eletro para a sua cidade, eu até dei uma grana, é só você entrar em contato com o telefone 11SP 96531 585... Errei? 634258 e...